O que é isso, Zazó? Eu pedi pra você pegar uma encomenda. Mas o seu motocic mandou tudo isso aqui pro quintal. E ainda esqueceu de colocar os nomes. Mas ó, eu tenho certeza que essa aqui é a sua. Eu acho. Ops, eu acho que essa encomenda é do Ludovico. Só um minutinho. Epa, essa é da Dorô. Calma, calma, calma. O seu primo já vai achar a encomenda certa. Não é mesmo, Zazó? Odora! Seu respiro bem chegou. E você vai sentir alívio bem rapidinho. Olha só, Zazó. Tem dois formatos de bicos super macios. Vamos lá. Agora é só colocar na narina e puxar a secreção. Carecas, carecoletas. Você vai sugar a secreção com a boca. Sim. Mas tudo fica aqui, no reservatório de secreção. Ufa, que alívio. Aliviado está o seu priminho. Olha só como ele está respirando bem. Vai dormir bem melhor. Aspirador nasal respire bem da Loli Kindy. Alívio imediato. E aí... E aí...